Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando a primeira rotina da Baby Sara. Bom, quem viu o último vídeo sabe que tem uma baby nova aqui no canal, que é a Sarinha, gente, que agora ela tá aqui, ó, dormindo, a coisinha mais fofa, né? E se vocês quiserem ver, o vídeo da chegada dela tá aqui no canal. E eu tô fazendo esse vídeo a pedido de vocês mesmo, né, os meus inscritos, que pediram bastante pra eu gravar a primeira rotina dela. Eu vou aproveitar que ela ainda tá dormindo e eu já vou preparar o leitinho dela, porque ela vai acordar daqui a pouco, aí é mais fácil, né, porque o leitinho já vai tá pronto. Então, vamos preparar. Gente, mas antes, né, olha que coisinha mais fofa essa neném, hein? Sou apaixonada nessa bebezinha, hein? E aí E aí E aí E aí Bom, gente, eu já preparei aqui o leitinho da Sarah. Eu fiz aqui na mamadeirinha da Minnie. E eu também peguei aqui o babador, né, pra ela não sujar a roupinha dela. E, gente, eu cheguei bem na hora porque a Sarah tá começando a acordar. Bom, então agora, aproveitar que ela acordou, vou colocar aqui o babador nela. Prontinho. E agora é só dar aqui o leitinho pra ela, que tá bem quentinho. E olha, gente, ela toma bastante leite, hein? Porque ela é assim, ela ama tomar leitinho dela. E aí E aí A Sarah, gente, já tomou aqui o leitinho. Ela bebeu tudo, então ela tava com bastante fome. Podia tirar o babador, fazer ela rotar, né? Então, gente, vou pegar ela aqui no colo rapidinho pra tá fazendo ela rotar. Agora que a Sarah já tomou o leitinho, já fiz ela rotar também, eu vou colocar ela um pouquinho na minha cama pra eu poder escolher uma roupinha, né? Pra trocar ela, porque, né, gente, ela não tá com esse macacãozinho aqui, então eu vou trocar. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu já coloquei a Sarah aqui na cama, então ela vai ficar aqui enquanto eu vou escolhendo a roupinha, né? Como eu falei pra vocês. E aí eu troco ela e vou mostrando tudinho. Então, vamos abrir aqui o guarda-roupa. Eu já vou pedindo pra vocês não repararem na bagunça, porque é muita roupinha aqui no guarda-roupa e acaba ficando bagunçado mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui mais ou menos. Aqui tá as roupinhas de colocar no cabide. Então tem o macacãozinho, tem essas roupinhas assim de tricô, tem vestidinho, tem de tudo aqui. Tem biquíni, tem muita coisa. Agora aqui embaixo, gente, as coisas ficam mais espalhadinhas. Aqui tem essa cesta que tem lencinho umedecido. Ali atrás, gente, tem champuzinho condicionador que ainda tá novinho, tá na caixa. Tem sabonetinho aqui também, que também tá na caixa. Pumada, pasta de dente. Aqui tem coisinha de cabelo, tem essas pantufinhas aqui. Mas enfim, tem coisinha de cabelo aqui. Tem também óculos, é muita coisa. Aqui tem alguns paninhos, aqui tem coisinha de higiene, chupeta, sapato. Então tá bem bagunçadinho, né? E aí no fundo tem fralda e ali dentro também tem fralda. E essa parte aqui tá até arrumada, porque eu arrumei tudo recentemente. Ah, e ali tá documento também, esqueci de mostrar. Só as gavetas, gente, que tá uma bagunça mesmo, que eu tenho que arrumar. Só que o problema é que a gaveta é muito apertada e é muita roupa. Essa aqui tá até mais aceitável. Tá bagunçado, mas até dá, né, gente? Já a outra, vou mostrar pra vocês. Essa aqui tá só pela misericórdia, gente, nem abre a gaveta. Olha isso aqui. Que aqui era pra ficar só calça e short. Então tem isso, mas também tem uns bores que não cabem aqui, que veio pra cá. Aí a gaveta não abre mais. Mas enfim, vamos escolher a roupinha aqui, né, e separar as coisinhas pra trocar a Sarah. Então aqui já tem uma roupinha que eu deixei já separadinho assim pra quando fosse trocar ela mesmo. Porque eu tenho pouca roupinha que cabe nela, porque ela é bem pequenininha. Tem uma esopa de bebezinho maior, né? Então essa roupinha aqui eu acho que vai caber certinho nela, gente. Eu já mostro pra vocês. Então vamos fechar a gaveta. Vamos pegar a fralda também. Eu gosto dessas fraldas aqui porque elas são bem pequenininhas. Tipo, olha o tamaninho dessa fralda, gente. Eu acho que vai ficar até um pouquinho grande nela, porque ela é realmente bem pequena. Então eu vou pegar a pomada, lenço umedecido, escovinha de cabelo. Daqui eu vou pegar o talco e o perfuminho também, que eu sempre gosto de passar um pouquinho só pra bebezinhos ficarem cheirosinhos, né? E por último, eu vou pegar o trocador que ele tá aqui. Eu acho que é isso. Se faltar mais alguma coisa, né? Se estiver faltando, é só voltar aqui e pegar. Agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu escolhi pra colocar na Sarah, porque eu não mostrei ali quando eu tava pegando no guarda-roupa. Eu esqueci de mostrar, mas eu peguei essas pantufinhas aqui pra colocar no pezinho dela. São bem bonitinhas, são de ovelhinha. Muito fofas, né, gente? Vou ver se cabe no pé dela. A roupinha dela é bem pitica mesmo. Eu vou colocar essa calça aqui, cinza, que ela é bem pequena. Não sei se vocês têm noção, gente, mas é bem pequenininha. Eu não sei se dá pra ter noção assim na câmera. E tem um lacinho. E o bodyzinho, gente, é muito pequenininho. Muito fofo também. Esse aqui é um azulzinho, tem borboletinha. E de faixinha eu nem mostrei eu pegando que elas ficam em outro lugar, não ficam no guarda-roupa. Mas eu peguei esse aqui que é da mesma cor do bodyzinho e vai ficar muito fofo. Então agora vamos trocar essa bebê. E aí E assim ficou pronto. Eu já coloquei a roupinha aqui na Sara. Eu não coloquei a calça nela porque ficou um pouquinho grande e também tá bem calor hoje. Então eu vou deixar ela com as perninhas de fora mesmo. E a pontufinha, gente, também ficou grandinha. Então eu coloquei essa meinha aqui. E agora eu vou arrumar o cabelinho dela pra depois colocar a faixa. Olha como ficou uma gracinha, gente, essa faixinha aqui na Sara. E a roupinha dela também tá muito linda. Mas agora só falta passar o perfuminho nela. Então eu vou passar aqui o perfuminho nela. Vocês sabem, né, gente, que eu amo esse perfume. Eu sempre falo nos vídeos que é muito cheiroso. Então agora eu vou dar aqui a chupetinha pra ela. E agora ela vai dormir mais um pouquinho. E ela acorda lá na tarde pra poder tomar leitinho de novo. Mas esse foi o vídeo da primeira rotina da manhã da minha reborn nova, né, a Sara. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, o nome vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E me sigam também nas minhas duas contas de TikTok, que vai tá aí na tela. Uma de comidinha de papel e outra de rotina das bebidas. E antes de finalizar, eu queria mandar um beijo super especial pra Sandra Alves. Um super beijo pra você e muito obrigada pelo carinho mesmo. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau!